e Charles Santos, e, remotamente, o deputado Zé Reis, que conjuntamente compõem o quórum dessa reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do e-mail do Sr. Eric Carvalho, advogado, requerendo providências acerca do Projeto de Lei nº 3.405, de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projetos de Leis nº 3.712, 3.717, 3.738, no primeiro turno, 3.713, 3.714, 3.722, 3.743, 3.747, 3.748, de 2022. Em turno único, deputado Bruno Engler. Projetos de Leis nº 3.704, 3.731, no primeiro turno, 3.733, 3.736, 3.745, 3.749, de 2022. Em turno único, deputado Charles Santos. Projetos de Leis nº 3.709, no primeiro turno, 3.718, de 2022. Em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projetos de Leis nº 3.720, 3.737, no primeiro turno, 3.728, de 2022. Em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projetos de Leis complementares nº 82, 83, de 2022. No primeiro turno, projetos de lei 3.730, 3.739, 3.740, 3.766, 3.767, de 2022. No primeiro turno, 3.715, 3.719, 3.727, 3.742, 3.750, de 2022. Em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz. Projetos de Leis nº 2.115, de 2015. 3.716, 3.744, no primeiro turno, 3.702, 3.703, 3.729, 3.735, de 2022, em turno único, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de comissão 12.528, de autoria do deputado Guilherme da Cunha, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 3.088, de 2021, de relatoria daquele parlamentar. Requerimento que coloco em... Parece que o autor está desistindo do requerimento, é isso? É sim, em pé, com o microfone na mão, como se fosse um cantor. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas. Eu gostaria, por favor, de retirar o requerimento por mim apresentado. Não havendo requerimento, a presidência registra, por óbvio, agora a presença também do deputado Guilherme da Cunha, que nos honra e brinda com a sua presença. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 82 de 2022, em primeiro turno. Essa presidência retira o projeto de pauta por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei complementar 83 de 2022, em primeiro turno. Essa presidência também retira o projeto de pauta por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei 1.406, de 2015, de autoria do deputado Carlos Henrique. O relator é o deputado Guilherme da Cunha. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que queiram aprovar o parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.088, de 2021, em primeiro turno. De autoria do deputado Coronel Sandro. O relator é o deputado Guilherme da Cunha. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.220, de 2021, em primeiro turno. De autoria da deputada Rosângela Reis. O relator é o deputado Bruno Engler, cuja presença, essa presidência também tem o prazer, a satisfação de registrar remotamente. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Continua em discussão. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado. Aprovado com voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.725, de 2022, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Relator, deputado Sábio Sousa Cruz. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Seu presidente, para discutir. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o projeto em tela vai obrigar as concessionárias de rodovias a colocarem funcionários em todos os seus postos de pedágio durante todo o tempo, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma medida que, com certeza, visa aumentar o número de funcionários nas praças de pedágio, tornando, portanto, mais rápido o fluxo na rodovia e o tempo de deslocamento de quem elas utilizam. Porém, senhor presidente, o que eu avalio aqui é que vai ocorrer justamente o contrário. O que vai ocorrer é que a concessionária, diante da exigência de um custo fixo com o pessoal calculado a partir do número de cabines, vai reduzir o número de cabines de maneira tal que ele não seja o número adequado para os dias de pico. Um feriado, por exemplo, em que várias pessoas vão fazer uso da rodovia, a concessionária tem a opção de expandir o número de cabines, ocupar mais cabines e fazer, portanto, que o atendimento seja mais ágil. Mas, em condições normais, numa madrugada de terça-feira, pode deixar uma cabine apenas ocupada, portanto, incorrendo em menos custos. A exigência de que todos os postos sejam ocupados a todo momento vai fazer com que, na madrugada de terça-feira, tenha que haver, por exemplo, 5, 6, 10 cabines ocupadas, 10 funcionários trabalhando naquele horário, isso é irreal. O que a gente vai observar é que, na madrugada de terça-feira, vai ter três, ótimo, vai melhorar o fluxo na madrugada de terça-feira, mas não é nesse momento que o fluxo está agarrando. Mas, no feriado, também vai ter três. No momento de pico, também vai ter três. E, nesse momento, a fila vai ficar quilométrica e não vai ter como expandir o serviço, porque não haverá cabine vazia disponível. Porque, se cabine vazia houvesse, a concessionária teria o custo de ocupá-la com um funcionário 24 horas por dia, sete dias na semana. O que vai acontecer, portanto, é que não haverá capacidade ociosa para os momentos de alta demanda. E, sem a capacidade ociosa, quem é o maior prejudicado é o próprio usuário. É um projeto que, tenho certeza, é revestido de boas intenções, mas que as consequências, pela simples análise da racionalidade econômica, vão ser o oposto do desejado. As consequências vão ser a redução do número de cabines, as consequências vão ser o aumento das filas, o aumento do tempo de deslocamento de cada pessoa que trafega pela rodovia. E isso, analisando a questão de um ponto de vista prático, de um ponto de vista óbvio. É só imaginarmos um supermercado. Um supermercado que funcione 24 horas por dia, como é o extra que tem ali da região hospitalar, durante a madrugada, ele não tem todos os caixas dele ocupados. E é racional que seja assim, se ele tivesse que ocupar todos os caixas durante a madrugada, talvez ele nem funcionasse de madrugada. Mas querer que o mesmo número de caixas que vão funcionar de madrugada funcionem também nos horários de pico, de demanda, no horário comercial, significa jogar para baixo a disponibilidade de serviço no horário comercial. Então, é um projeto que vai ter consequências muito danosas para o cidadão que trafega pela rodovia, especialmente nos dias de pico, nos horários de pico. Sob o aspecto constitucional, me parece que ele avança de maneira indevida, na liberdade de iniciativa do concessionário, violando, portanto, o artigo 170 da Constituição. E de que maneira ele avança de maneira indevida na liberdade do concessionário? Nas regras da concessão, é válido ao Poder Público estabelecer um número mínimo de praças de pedágio que devem estar em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que na regra da concessão se estabeleça que deva ser uma, duas, cinco, dez praças em funcionamento durante todo o tempo. Isso vai ser precificado na concessão. Isso vai entrar no valor do pedágio. Agora, se o concessionário deseja criar, além daquela exigência mínima, também uma capacidade ociosa que possa ser expandida nos momentos de pico, é da liberdade dele fazer isso. Isso vai gerar mais custo para ele, que vai ter que fazer uma praça de pedágio maior. Isso vai gerar mais custo para ele, que vai ter uma contratação de mão de obra temporária, uma contratação de mão de obra em escala de plantão, para suprir esse tempo. Mas isso é dele, é da liberdade dele. Então, dizermos que todas as praças têm que estar ocupadas, significa dizer que o concessionário não tem mais a liberdade de planejar uma capacidade ociosa, de planejar a maneira como ele vai dar conta do fluxo nos momentos de pico. Razão pela qual, seu presidente, eu opino aqui pela inconstitucionalidade, por violação do artigo 170 da Constituição, fazendo a ressalva de que o projeto é bem intencionado, eu não tenho dúvida que o que se deseja é diminuir o tempo de fila, mas que a consequência dele vai ser justamente o oposto, e vai ser o oposto de uma maneira que viola a nossa Constituição, razão pela qual eu entendo que ele deveria receber parecer diferente do apresentado. Peço ao presidente que pondere sobre as razões aqui apresentadas, peço aos colegas também que apoiem essa argumentação, essa discussão, pela inconstitucionalidade do projeto de lei 3.725 de 2022. Continua a discussão? Como relator, gostaria de esclarecer ao deputado Guilherme da Cunha, em que pesem a importância das preocupações por ele levantadas, que não há no projeto a possibilidade de exigir que as cabines todas fiquem preenchidas com trabalhadores durante a madrugada, feriados, etc., até porque o projeto fala em mantê-las com pessoas trabalhando nos horários comerciais. E, ainda assim, ainda remete para regulamento a forma de se colocar essa tentativa de melhorar o atendimento nos pedágios pelos concessionários. Com esses esclarecimentos... Senhor presidente, me permite só um esclarecimento sobre o meu... Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado pela devolução da palavra, senhor presidente. O que eu falei foi justamente no sentido do que a V. Exª informou. No horário da madrugada, que não é alcançado pelo projeto, é o horário em que há menor demanda. Esse é o horário em que não terá mais funcionários mesmo. Mas esse é o horário que vai servir de referência para calcular o número de cabines que vão funcionar no horário comercial. Então, quando falamos assim, de madrugada vai ter gente? Não, de madrugada não vai ter gente ocupando todas as cabines. O que vai acontecer é uma redução do número de cabines para que elas correspondam ao volume da madrugada, prejudicando o horário comercial. É justamente porque, se ele mantiver 15 cabines, pensando no horário comercial, ele vai ficar, portanto, obrigado a ter todo esse fluxo dimensionado, que ele vai reduzir para o horário da madrugada. Então, aqui o que a gente diz é justamente que, na melhor das intenções, por existir o horário da madrugada, que é de baixa demanda, vai ficar vazia a praça de pedágio ao longo de todo o dia. Exatamente o que a vossa excelência informou é o que faz constatar que isso vai diminuir o número de cabines e vai, portanto, prejudicar o próprio passageiro. Apenas registrando, deputado Guilherme, que a pedágio é uma concessão, não é um evento de iniciativa privada. O concessionário precisa obedecer às determinações e às regras do poder que concede. E o projeto de lei em tela remete ao regulamento que se possa, nesse regulamento, estabelecer quais normas o concessionário terá que obedecer no exercício de uma concessão de uma atividade pública. Então, continua a discussão. Não há mais inscrições. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem seu microfone. Eu voto contra o seu presidente. Aprovado com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 161 de 2019, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, tem como relator o deputado Guilherme da Cunha, a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para turno único do projeto de lei 161 de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto tem como finalidade instituir o Dia Estadual do Quadrilheiro Juninho a ser comemorado anualmente em 1º de junho. O parágrafo do artigo 1º determina que é considerado o quadrilheiro junino o profissional que utiliza meio de expressão artística cantada, dançada ou falada, transmitido por tradição popular nas festas juninas. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional, previsto no artigo 22 da Constituição da República, aos Estados sobre as de predominante interesse regional e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30, inciso 1. Ademais, a teor do parágrafo 1º do artigo 25 são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Considerando que a proposição exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil, inexiste ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas à mesa da Assembleia e dos chefes, do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a amíngua de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa do projeto de lei em análise. Por fim, cumpre asseverar que a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, estabelece que a instituição de data no âmbito do Estado obedecerá o requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, como demonstra a documentação juntada ao processo, a Comissão de Cultura realizou a audiência pública em 8 de julho de 2017, 19, perdão, às 19 horas, no auditório José Alencar, nessa Assembleia. O evento teve como objetivo debater a importância da valorização da cultura junina no Estado de Minas Gerais. No curso dos trabalhos, foi referendada pelos participantes a necessidade de instituição de data comemorativa dedicada ao Minas Gerais dos quadrilheiros juninos, bem como enaltecer toda forma de cultura popular relativa a esse movimento. Cumprindo-se ressaltar que durante a referida audiência houve a participação de representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e que sua manifestação foi favorável à criação da data comemorativa à hora discutida. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e, havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios na instituição no Estado do dia do quadrilheiro junino a ser comemorada anualmente em 1º de junho. Acrescentamos a título de informação que a data comemorativa almejada na presente proposição foi objeto dos projetos de lei nº 1536 de 2011 e 382 de 2015 de autoria do então deputado Paulo Lamar que arquivados ao final das respectivas legislaturas. Por fim, cabe reafirmar que compete a esse órgão colegiado somente o exame da admissibilidade da matéria considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Desse modo, a comissão relacionada ao mérito caberá a análise da proposição. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 161 de 2019 na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem em seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 925 de 2019 em primeiro turno de autoria do deputado Zé Reis. O relator também é o deputado Guilherme da Cunha, a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 925 de 2019. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei em análise visa proibir a comercialização de produtos de uso odontológico profissional em locais que não possuam a devida autorização de âmbito municipal e estadual ou federal. Estabelece também normas mais detalhadas referentes a essa proibição. A matéria insere-se no âmbito da defesa e proteção à saúde da população, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, Estados e Municípios nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal. O município não tem essa competência, não, é o Estado. Aqui está a União, Estado e o município. A União e o Estado. Faço uma pequena correção, presidente. A matéria insere-se no âmbito da defesa e proteção à saúde da população, cuja competência para legislar é concorrente entre a União e Estados, nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal. Além disso, trata-se de temática que não invade a competência de iniciativa privativa, tendo em vista que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa, não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. A União, no uso de sua atribuição para a edição de normas gerais em matéria de competência legislativa concorrente, editou a Lei Federal nº 9.782, de 99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, em seu artigo 2º, inciso 3, estabelece que a União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, compete normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. Determina ainda, no artigo 7º, inciso 3 e 26, a competência da Anvisa para estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária e controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária. E, no inciso 6, do parágrafo 1º do artigo 8º, estabelece que cabe à Anvisa regulamentar os assuntos referentes aos equipamentos e materiais médicos hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem. No uso dessas competências, a Anvisa editou diversas resoluções para tal regulamentação. Há de se ressaltar a pertinência da regulamentação da matéria por meio da norma jurídica com validade nacional, especialmente pela Anvisa, pois se justifica a necessidade da existência de um único padrão de comercialização de medicamentos, insumos e outros dispositivos médicos e odontológicos em todo o território brasileiro, garantindo-se assim o padrão sanitário de tais produtos. Entretanto, cabe ao Estado contribuir com o controle e a fiscalização e o monitoramento das ações definidas em âmbito nacional e em cooperação e parceria para que a comercialização de produtos de uso odontológico profissional, objetivo dessa proposição, seja feita de forma satisfatória e adequada em termos higiênicos sanitários para a população. Por isso, sugerimos a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais a fim de que se reforce o controle e a fiscalização sobre embalagem, rotulagem e comercialização de dispositivos odontológicos. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 925 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, o seguinte, parágrafo 3º. Artigo 99. Constituem infrações sanitárias ressalvadas as previstas na legislação federal e sem prejuízo do disposto no artigo 98 desta lei. Parágrafo 3º. Considera-se infração, nos termos do artigo 12 do CAPTUS, deixar de observar as normas da Agência Reguladora de Saúde quanto à embalagem, rotulagem e comercialização de dispositivos odontológicos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Não há inscrições, inserça a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. O projeto de lei 925 de 2019, de autoria, desculpa, o projeto de lei 3005 de 2021, de autoria da deputada Ione Pinheiro, relatora do deputado Gleicon Franco, que também está conosco de forma virtual, remotamente, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Deputado Gleicon, eu desbloqueo o áudio para o Biseque. Bom dia, senhor presidente, demais deputados, servidores da casa, distinto público, nos acompanham pelas mídias sociais. Aparecer, do primeiro turno do projeto de lei 3005 de 2021, fundamenta-se. O projeto de lei e análise pretende, em síntese, instituir o selo Empresas da Parceria da Mulher no âmbito do Estado a ser conferida das empresas que contribuírem com ações e projetos em favor da valorização da mulher e que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais. feito esse breve resumo da proposição do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional relacionadas no artigo 22 do Fórum que seguiu o artigo 30 da mesma carta. A delimitação da competência do Estado mesmo está consagrada no parágrafo primeiro do artigo 25 que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado e a deflagração do seu processo legislativo pode ser de iniciativa e de membro dessa Casa uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado como de competência reservada à mesa da Assembleia aos chefes do Poder Executivo ou Judiciário do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. No conteúdo também não se constata ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira. Ao contrário, a proposta em análise contribui tanto para o reconhecimento de esforço que já vem sendo realizado pelas empresas para promover a fruição dos direitos assegurados das mulheres notadamente o tratamento igualitário e a não discriminação quanto para o estímulo a novas iniciativas. contudo, a proposição merece ajustes e promovemos um substitutivo número 1 ao final redigido. Dentre eles, a retirada da previsão de concessão da certificação apenas no mês de março haja visto que não se mostra razoável tal limitação uma vez que preenchido os requisitos legais o silo pode ser concedido a qualquer momento retirada da obrigatoriedade do uso do silo pela empresa agraciada haja visto que condecorações não possuem essa natureza cogente bem como da imposição do atendimento dos requisitos para sua concessão pelas empresas públicas e contratados pelo poder público diz que o silo é uma faculdade encontrando essas já sujeitas a observância das diretrizes previstas nas políticas públicas de defesa dos direitos da mulher por fim a adequação e pertinência dos requisitos exigidos para a concessão do silo serão devidamente avaliados pela comissão de média portanto concluímos pela juridicidade condicionalidade e legalidade do projeto de lei 3.005 de 2021 na forma substitutiva número 1 a seguir representada assembleia legislativa do estado de minas gerais em decreto artigo 1 fica instituído ser empresa parceria da mulher a ser conferida das empresas localizadas no estado que contribui com ações e projetos em favor de valorização da mulher e que cumpra regularmente suas obrigações sociais e responsabilidades sociais artigo 2 para recebimento do selo empresa parceria da mulher caberá a empresa para aprovar exercício primeiro desenvolvimento do programa incentivo auxílio apoio capacitação profissional da mulher exercício segundo apresentação indicar compromisso consultando planejamento de ações projetos e programas convênios parcerias com órgãos ou empresas públicas ou privadas entidades naturales associações que visem a qualificação profissional a inclusão bem-estar e o desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho inciso terceiro a divulgação das políticas públicas e as campanhas adotadas no âmbito do estado na defesa dos direitos da mulher inciso quarto a promoção de ações informativas e afirmativas sobre termos voltados à saúde da mulher qualidade de vida empreendedorismo e mercado de trabalho inciso quinto incentivo do pré-natal dos funcionários gestantes inciso sexto a manutenção de local e condições adequadas para o uso das mulheres latitantes para a amamentação coleta de leite materna inciso sétimo a promoção de campanhas projetos programas de promoção e prevenção da saúde da mulher artigo terceiro o selo da empresa parceria da mulher terá validade de dois anos podendo ser renovado por igual período desde que atendidos no ato de renovação dos requisitos previstos nessa lei artigo 4 a empresa detendora do selo da empresa parceria da mulher poderá utilizar suas peças publicitárias artigo quinto essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o parecer senhor presidente obrigado antes de submeter a discussão foi apresentada aqui uma emenda deputado laico que a gente precisaria de uma manifestação dessa relatoria se favorável ou contrária a incorporação no texto é uma emenda modificativa de autoria do deputado guilherme da cunha cuja leitura passo a fazer agora desse a seguinte redação ao artigo 7º do projeto artigo 7º a empresa certificada poderá usar o selo aspas empresa parceira da mulher em sua logomarca seus produtos e seus materiais publicitários durante o período de certificação esse o teor da emenda indago deputado guilherme autor da emenda se gostaria de adicionar justificativas e novas informações para que o nosso relator possa se manifestar sobre a emenda o áudio senhor presidente na verdade o teor da emenda foi acatado no parecer apresentado no substitutivo na medida em que retirou-se a obrigatoriedade do uso do selo no material publicitário das empresas agraciadas com essa comenda isso já foi contemplado eu até retiro a emenda não faz sentido a gente apreciá-la uma vez que a sugestão que ela trazia já está incorporada no substitutivo e parabenizo o relator pelo substitutivo apresentado sanando esse importante ponto que a meu ver trazia uma inconstitucionalidade eu retiro a emenda não havendo mais a emenda a ser apreciada continua em discussão não há mais oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.400 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no estado o autor é o deputado sargento Rodrigues e o relator deputado Charles Santos é quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer obrigado senhor presidente bom dia aos colegas bom dia a todos de autoria do deputado sargento Rodrigues projeto de lei 3.400 de 2021 pretende criar banco de dados do qual constem as informações pessoais de pessoas condenadas por atos de violência contra a mulher no estado de Minas Gerais para tanto busca definir quais dados pessoais devem constar do referido banco de dados e quais os crimes renderão em sejo a inserção dos nomes dos seus autores no referido cadastro o projeto dispõe que a responsabilidade sobre a criação manutenção divulgação e acesso a ele caberá a SEJUSP secretaria de Estado de Segurança Pública e estabelece os dados mínimos que esse banco de dados deverá manter em seguida determina que os dados possam ser acessados por órgãos e autoridades ligados à segurança pública nos termos da lei 13.968 de 27 de julho de 2001 que regulamenta o artigo 297 da Constituição do Estado e das outras providências segundo a Constituição Federal a segurança pública dever do Estado direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por não atribuir expressamente essa competência a nenhum ente federativo cabe aos Estados dispor acerca do tema conforme a interpretação dos artigos 25 parágrafo 1º e 144 da Constituição Federal por sua vez a Constituição mineira no artigo 2º inciso 5 estabelece que dentre os objetivos prioritários do Estado está a criação de condições para a segurança e a ordem pública assim não identificamos vedação constitucional constitucional que impeça o Estado de disciplinar a matéria mediante lei devendo a proposta ser apreciada por esta casa legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61 inciso 19 da Constituição mineira não se vislumbra ademais vício no que tange a inauguração do processo legislativo pois a matéria de que trata a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da Constituição do Estado no entanto para adequar a proposição a técnica legislativa apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei 3.400 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no Estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica instituído banco de dados com o registro de pessoas condenadas por violência contra a mulher parágrafo único deverão constar do banco de dados de que trata esta lei as pessoas condenadas por sentença penal transitada em julgado pela prática dos seguintes crimes 1. feminicídio 2. estupro 3. estupro de vulnerável 4. lesão corporal praticada contra a mulher 5. perseguição contra a mulher e 6. violência psicológica contra a mulher artigo 2 no cadastro de que trata esta lei constarão entre outras as seguintes informações 1. nome completo 2. filiação 3. data de nascimento 4. número do documento de identificação 5. endereço residencial 6. fotografia do identificado 7. grau de parentesco entre agente e vítima artigo 3. cabe ao poder executivo a gestão das informações relativas ao banco de dados previstas nos artigos 1º e 2º bem como sua atualização periódica artigo 4º o acesso ao cadastro de que trata esta lei obedecerá ao disposto na lei 13.968 de 27 de julho de 2001 artigo 5º esta lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis a aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.456 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Tiago Cota tem como relator também o deputado Charles Santos a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer mais uma vez obrigado senhor presidente o projeto de lei em tela projeto 3.456 de 2022 visa instituir programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos por desastres naturais com o objetivo de se recuperarem economicamente dos danos causados pelos desastres naturais que atingiram a população perdão que atingiram e possam atingir o estado nos termos da proposta o programa consiste na isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação a saber ICMS durante a vigência da situação de emergência decretada pelo município onde o produtor desenvolve sua atividade e após comprovação dos danos causados pelos desastres naturais bem como em autorização nesses casos para abertura de linhas de crédito com juros de até 0,5% através do Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG de acordo com a justificação do autor abre aspas o estado de Minas Gerais entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 foi acometido por fortes chuvas que prejudicaram muito a vida do produtor rural mineiro vale ressaltar que o agronegócio representa cerca de 23% do PIB estadual dessa forma nada mais justo que apoiarmos e incentivarmos o desenvolvimento e a recuperação dessa atividade de modo que com o apoio do estado o agronegócio poderá voltar a operar com toda a sua força e gerar ainda mais receita para Minas Gerais fecha aspas passando a análise das medidas contidas na proposição impende destacar que a concessão de benefícios fiscais em especial aqueles relativos ao ICMS devem atender a certas condições estabelecidas na Constituição da República de 1988 e na legislação federal os termos do artigo 155 inciso parágrafo segundo inciso 12 a linha G da carta federal e da lei complementar federal 24 de 1975 recepcionada pelo artigo 34 parágrafo oitavo do ato das disposições constitucionais transitórias a concessão e a revogação de isenções incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio estadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAES órgão que congrega representantes dos estados e do Distrito Federal assim o primeiro requisito para concessão de isenção do ICMS é a celebração de convênio no CONFAES que autorize o estado a disciplinar tal benefício fiscal outro requisito é determinado pela lei complementar federal 101 de 2000 lei de responsabilidade fiscal LRF em seu artigo 14 a norma dispõe que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária das quais decorram renúncia de receita deverão estar acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois exercícios subsequentes e atender ao disposto da lei de diretrizes orçamentárias deve ainda demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária que não afetará as metas de resultados fiscais ou deve estar acompanhada de medida e compensação por meio de aumento de receitas atendida essa segunda condição o incentivo ou benefício entrará em vigor quando forem implementadas as medidas de compensação tributária cumpre dizer que além dos óbvices jurídicos aqui apontados a autorização para a criação de linha de crédito no BDMG também contra óbvices que inviabilizam a sua tramitação no que toca a concessão de financiamentos em recursos próprios no banco do banco cumpre cumpre nos ressaltar que a Constituição da República em seu artigo 173 parágrafo 1º inciso 2 dispõe que as sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem atividade econômica estão submetidas ao regime jurídico próprio das empresas privadas inclusive quanto aos direitos e as obrigações civis comerciais trabalhistas e tributárias em vista do exposto de modo a preservar a intenção do projeto sem incorrer nos óbvios apontados sugerimos a apresentação do substitutivo ao final por meio dele propomos a alteração da lei que dispõe sobre o fundo estadual de desenvolvimento rural prevendo a possibilidade de direcionamento de recursos ao atendimento e à recuperação econômica de produtores rurais atingidos por desastres naturais em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.456 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 acrescenta dispositivos à lei 11.744 de 16 de dezembro de 1995 que cria o fundo estadual de desenvolvimento rural e da outras providências e a lei 15.660 de 6 de julho de 2005 que institui a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas e da outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado o artigo 2 da lei 11.744 de 16 de janeiro de 1995 o seguinte inciso 5 ao atendimento e a recuperação econômica de produtores rurais atingidos por desastres rurais naturais por desastres naturais artigo 2 fica acrescentado ao inciso 1 do artigo 4 da lei 15.660 de 6 de julho de 2005 as seguintes alíneas E e F e a adoção de mecanismos para a redução da carga tributária visando a recuperação da atividade econômica especialmente de produtores rurais que desenvolvem atividades em áreas atingidas por desastres naturais F a avaliação junto ao banco de desenvolvimento de Minas Gerais S.A. BDMG e em conformidade com suas políticas de crédito normativos de risco e a legislação pertinente da possibilidade de oferecer linhas de crédito e condições especiais para agentes econômicos impactados por desastres naturais por precedência para produtores perdão com precedência para produtores rurais que desenvolvam atividade em áreas atingidas por desastres naturais esta lei entra em vigor na data de sua publicação artigo 3º este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.596 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Cleitinho Azevedo relator ao deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o projeto de lei 3.596 de 2022 estabelece penalidades administrativas das pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem as pessoas quanto transtorno do espectro autista no âmbito do estado de Minas Gerais e da outras providências a ideia da proposição consiste em instituir infrações administrativas para repressão de condutas discriminatórias cometidas pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos contra pessoas com transtorno do espectro autista bem como aos seus pais responsáveis e tutores tendo como base a lei federal 12.764 de 27 de dezembro de 2012 que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e a lei federal 13.146 de 6 de junho de 2015 que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência do ponto de vista jurídico formal não vislumbramos óbvio se dá o procedimento da tramitação do projeto uma vez que ele claramente tem como matéria a proteção e integração social das pessoas com transtorno do espectro autista nos termos do artigo 24 inciso 14 da constituição da república trata-se de matéria de competência jurativa concorrente entre a união e os estados onde a viabilidade da criação de normas estaduais suplementares às normas gerais federais com efeito entendemos que a proposição não contraria as normas gerais sobre o assunto especialmente as previstas na lei federal 12.764 de 27 de dezembro de 2012 que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e na lei federal 13.146 de 6 de junho de 2015 que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência quanto ao aspecto da iniciativa também não vislumbramos óbvios uma vez que a temática não se encontra inserida em rolo taxativo de iniciativa privativa de determinado órgão ou poder onde a viabilidade foi deflagração por iniciativa parlamentar cabe a gente esclarecer que a proposição ao mencionar a responsabilidade disciplinar do agente público pela prática discriminatória corretamente remeteu a necessidade de observância das regras do seu respectivo regime jurídico tanto para apuração de uma responsabilidade naquele âmbito como para devida instauração do procedimento administrativo disciplinar ou seja o projeto não adentrou na seara do regime jurídico disciplinado do agente público tendo limitado o campo da sua reglamentação apenas na espera administrativa no que tange ao conteúdo não vislumbramos ofensas a princípios constitucionais ou a direitos e garantias fundamentais tratando-se de legítima regulamentação do poder de polícia administrativa com o intuito de alcançar e aprimorar a competência administrativa estadual de proteção e garantia das pessoas com deficiência e faço o esforço concluído de identidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3596-2022 isso apareceu senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra a discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3627-2022 em primeiro turno de autoria do deputado doutor Paulo relator deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento que o projeto seja baixado em diligência à secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3688-2022 em primeiro turno de autoria do deputado cristiano silveira como relator apresenta o seguinte parecer projeto de lei em análise pretende instituir a política estadual de reeducação reflexiva dos autores de violência doméstica e familiar com o objetivo de criar grupos reflexivos ou de reeducação que visem conscientização dos autores da violência da prevenção no entendimento nosso entendimento a proposição e exame o objetivo da concretude ao disposto do artigo 226 parágrafo oitavo da constituição federal cuja redação é a seguinte a família a base da sociedade tem especial proteção do estado parágrafo oitavo o estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações dado que cabe ao estado aqui entendido em todas as suas esferas federativas promover a proteção dos seres humanos e uma vez que a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação desses direitos a lei federal 11.340 de 2006 dispôs acertadamente em seu artigo 35 inciso 4 que a união o distrito federal os estados municípios poderão criar e promover no limite de suas respectivas competências programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar nesse contexto normativo conclui-se que compete ao estado legislar sobre medidas de proteção para a mulher vítima de qualquer tipo de violência portanto inexiste vidação constitucional para que o estado amplie o tratamento dado a matéria em sede de lei estadual devendo a proposta ser apreciada por essa casa nos termos que dispõe no artigo 61 inciso 19 da constituição mineira não se vislumbra demais vício quanto a inauguração do processo legislativo pois que o assunto tratado no projeto não se encontra rolado entre as iniciativas privativas previstas no artigo 66 da constituição federal ressalto-se então que se faz necessário adequar o conteúdo da proposição a fim de retirar comandos que determinam ações procedimentais específicas para a implementação do programa por fim verificas que já há no ordenamento jurídico estadual a lei 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no estado razão pela qual entendemos que o conteúdo do projeto de lei em apreço deverá ser a ela acrescentado conforme substitutivo número 1 elaborado pelo exposto concluído pela constitucionalidade juridicidade legalidade do projeto de lei 3688 2022 na forma substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 assembleia de estado altera a lei 22.256 de 26 de julho de 2004 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado a lei 22.256 de 26 de julho de 2016 o seguinte artigo 4º a artigo 4º a para fins do disposto nesta lei deverão ser fomentadas ações voltadas à reeducação reflexiva dos autores de violência doméstica e familiar destinados à prevenção redução e da reincidência de casos de violência contra as mulheres parágrafo único as ações que tratam o CAPT incluirão 1 realização de trabalho psicossocial de reeducação reflexiva visando a conscientização dos autores da violência doméstica e familiar 2 promoção de atividades educativas e pedagógicas de caráter participativo 3 realização de palestras sobre o tema 4 distribuição de material informativo sobre o tema 5 encaminhamento do agressor para serviço de atendimento psicológico de saúde mental ou de assistência social quando necessário 6 envide informações sobre autores da violência doméstica e familiar ao juízo competente para resguardar a segurança da vítima quando necessário artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação este o parecer que submeto a discussão em discussão não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação os deputados favorados permanecem como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.712 de 2022 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu vou apresentar o requerimento para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo e à prefeitura de materlândia em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.717 2022 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cambuí o imóvel que especifica o autor é o deputado Dalmo Ribeiro Silva e o relator é o deputado Bruno Engler quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer novamente vou apresentar o requerimento senhor presidente para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo para que informe a assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio ser a terceira esse de 2021 em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoritos permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.766 de 2022 em primeiro turno de autoria do tribunal de contas relator deputado Sábio Sousa Cruz essa presidência retira o projeto de pauta por não cumprir pressupostos regimentais projeto de lei 3.767 de 2022 em primeiro turno também de autoria do tribunal de contas também de relatoria do deputado Sábio Sousa Cruz e também a presidência retira esse projeto de pauta por não cumprir pressupostos regimentais passa-se a segunda fase da ordem do dia com a discussão votação e proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei 2.643 de 2021 em turno único de autoria da deputada delegada Sheila o relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à altura em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis exponentes como se encontram contra as manifesta o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 3.217 de 2021 em turno único de autoria do deputado coronel Henrique relator deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer ele deu errado ele deu errado era um parecer ele deu errado era um parecer ele deu errado ficou de diligência a palavra deputado Gleicon Franco apresentação do parecer projeto 3.217 de 2021 deputado Gleicon Franco com dificuldade de comunicação sim senhor presidente posso começar pode a vontade deputado 3.217 de 2021 não é isso é exatamente nós estamos sem som não estamos te ouvindo deputado está me ouvindo agora agora sim agora sim é o projeto de lei 3.217 3.217 de 2021 que tem por finalidade declarar a utilidade pública a Federação Mineira de Egipto com sede município de Belo Horizonte pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas referidos positivos portanto então senhor presidente nós concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.217 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permanecem como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 3.304 de 2021 em turno único de autoria do deputado sargento Rodrigues o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento os deputados os deputados que foram favoráveis permanecem como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento o projeto de lei 3.566 de 2022 em turno único de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o relator é o deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer sim senhor presidente o projeto de lei 3.566 de 2022 tem por finalidade declarado utilidade com a associação do circuito turístico Montanhas Cafeiras de Minas conselho município de Muzambim pela visão da documentação que o seu processo consta seu inteiro atendimento das exigências mencionadas no referido expositivo portanto concluindo pela juridicidade funcionalidade legalidade do projeto de lei 3.566 de 2022 e 22 na forma apresentada em votação em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permanecem como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.601 de 2022 em turno único de autoria do deputado Agostinho Patrus o relator é o deputado Gleicon Franco a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento encaminhando a proposição ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração do artigo 42 do seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da lei 12.972 de 27 de julho de 98 que ele expõe sobre a declaração de utilidade esse é o nosso requerimento senhor presidente em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis para o ministro como se encontra os contrários manifestam o microfone parece que o deputado Bruno Enger quer fazer uso da palavra sim senhor presidente só para retificar aqui acabou que eu estou a distância recebi o arquivo errado o 2643 de 2021 a diligência foi cumprida o parecer é pela constitucionalidade torna sem efeito então a presidência torna sem efeito a votação do requerimento e coloca em discussão o parecer pela constitucionalidade apresentado pelo relator deputado Bruno Engler não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis para o ministro como se encontra os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3642 de 2022 de autoria do deputado Duarte Bechir relator deputado Charles Santos é quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis para o ministro como se encontra os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3655 de 2022 em turno único de autoria do deputado Noraldino Júnior relator deputado Charles Santos a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer também estou apresentando senhor presidente requerimento de diligência ao autor em votação requerimento os deputados que forem favoráveis pelo ministro como se encontra os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3686 de 2022 em turno único de autoria do deputado Zé Reis o relator é o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência à secretaria de estado de governo para que manifeste sobre a denominação pretendida informe-se a referida rodovia já possui nome oficial e comunique se existe nos municípios de claro dos poções e francisco Dumont outro próprio estadual com o mesmo nome que se pretende dar ao mencionado trecho rodoviário em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.719 de 2022 em turno único de autoria da deputada Beatriz Serqueira na condição de relator estou apresentando o requerimento de diligência a autora requerimento que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam em seu microfone está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator projeto de lei 3.727 de 2022 de autoria do deputado professor Cleito como relator estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.727 de 2022 na forma originalmente apresentada esse o parecer que submeto a discussão não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei projeto de lei 3.742 2022 em turno único também de autoria do deputado professor Cleito na condição de relator estou apresentando o requerimento de diligências ao autor diligência que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 3.743 2022 em turno único de autoria do deputado Inácio Franco o relator é o deputado Bruno Engler quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente vou apresentar o requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o requerimento o projeto de lei 3.745 2022 é de autoria desse presidente então passo a condição dos trabalhos ao vice-presidente da comissão deputado Charles Santos que também é o relator da matéria obrigado senhor presidente projeto 3.745 2022 que declara de utilidade pública a associação beneficente esperança com sede no município de perdões e autoria do deputado Sábio Sousa Cruz sou o relator estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.745 2022 com a emenda número 1 vamos colocar então em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação os deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram os que não estão de acordo se manifestem pelo microfone está aprovado devolvo a condução dos trabalhos ao deputado Sábio Sousa Cruz presidente desta comissão obrigado deputado Charles projeto de lei 3.748 de 2022 em turno único de autoria do deputado Oswaldo Lopes relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer senhor presidente novamente apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento discussão e votação de proposições da comissão não há requerimento sobre a mesa indago aos deputados se querem apresentar algum requerimento nessa fase não havendo quem queira apresentar matéria nessa fase a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos um bom dia agradeço a todos E aí E aí